Muito bem, meus queridos, foi aqui que nós paramos, justamente falando da regulação do volume sistólico. Três fatores importantes regulam o volume sistólico, pré-carga, contratilidade, pós-carga. Falamos aí, demos uma prévia do que seria cada uma, mas vamos dar uma mergulhada nelas agora. Pré-carga, o chamado efeito de estiramento. Uma pré-carga maior das fibras musculares cardíacas antes da contração aumenta a sua força de contração. Então, uma pré-carga maior do músculo estirado cardíaco antes de uma contração vai aumentar a sua força de contração. Tranquilo isso aí? A pré-carga comparada ao estiramento de um elástico. Perdão que essa frase saiu meio estranha, né? Vamos de novo. A pré-carga é comparada ao estiramento de um elástico. Quanto mais o elástico é esticado, com mais força retornará. Tranquilo, galera? Dentro de certos limites, quanto mais o coração encher durante a diástole, pensa aí, um coração enchendo de sangue durante a diástole, maior será sua força de contração durante a sístole. Essa relação é conhecidíssima. É a chamada Lei de Frank Starling para o coração. Tranquilo? A pré-carga é proporcional ao volume diástole final. Vamos chamá-lo aqui de VDF, que é o volume de sangue que enche os ventrículos no final da diástole. Beleza? Normalmente, quanto maior o volume diástole final, quanto maior o volume de sangue que enche os ventrículos no final da diástole, mais forte será a contração seguinte, respeitando aí a Lei de Frank Starling para o coração. Tudo bem, galera? Dois fatores-chave determinam o volume diástole final. Um deles, a duração da diástole ventricular, e o outro, o retorno venoso, que é o volume de sangue que retorna do corpo todo para o átrio direito e posteriormente para esse cara aqui, o ventrículo direito. Beleza, galera? Isso aqui é muito gostoso de estudar, mas você tem que estar lá com o funcionamento do coração em ordem na tua cabeça. Se não tiver, dá uma olhada na aula, chama o professor, estou aqui à disposição para dirimir dúvidas. Quando a frequência cardíaca aumenta, beleza? Aumentou a frequência cardíaca, a duração da diástole diminui. Imaginou aí? Você tem menos tempo de diástole. Tranquilo? Menor tempo de enchimento, porque as câmaras cardíacas estão se enchendo quando estão em diástole. Ok? Menor tempo de enchimento de sangue significa, é claro, um volume diástole final menor. E os ventrículos podem contrair-se antes de estarem adequadamente cheios. Percebem aí, pessoal, como a fisiologia é linda? Inversamente, galera, quando o retorno veloso aumenta, ou seja, quanto maior o volume de sangue, né, chega no ventrículo direito, um volume maior de sangue flui para os ventrículos, e isso aumenta o volume diástole final. E a gente sabe, né, um volume diástole final grande causa aí uma boa pré-carga, uma boa injeção de sangue. Quando a frequência cardíaca excede aproximadamente 160 batimentos por minuto, o volume sistórico normalmente diminui. Em consequência de quê? Do menor tempo de enchimento. O coração está... Você tem menos tempo de enchimento de sangue ventricular, e aí, é claro, o volume sistórico diminui, tendo em vista que você tem menor tempo de diástole, tendo em vista aí essa quantidade de batimento cardíaco. Com frequências cardíacas tão altas, o volume diástole final é menor. É o que a gente está concluindo aqui, né? Tudo fragmentadinho. Com frequências cardíacas altas, tão altas, o volume diástole final é menor. A pré-carga diminui, ok? Pessoas com baixas frequências cardíacas em repouso têm normalmente grandes volumes sistóricos em repouso. Por quê? Porque o tempo de enchimento é prolongado, e aí a pré-carga é maior. Então, pessoas com baixas frequências cardíacas, uma pessoa treinada, muito bem condicionada, pode ter frequência cardíaca baixa. E aí ela vai ter o quê? Um volume sistórico maior, bem maior, tendo em vista que frequência cardíaca baixa, pontu, pontu, pontu. Mais tempo de enchimento, na diástole, e é claro, a pré-carga vai ser maior, porque aquilo vai encher tanto de sangue e já chega com uma força de pré-carga, uma contratividade muito melhor. A lei de Frank Starling, Baru Coração, equaliza o débito dos ventrículos direito e esquerdo, e isso mantém um volume igual de sangue fluindo tanto na circulação pulmonar, que é do ventrículo direito, pulmões, átrio esquerdo, quanto da circulação sistêmica, que é ventrículo esquerdo, corpo humano, átrio direito. Ok? Se o lado esquerdo do coração bombeia um pouco mais de sangue do que o lado direito, o volume de sangue que retorna para o ventrículo direito, o retorno venoso, aumenta. Certo? O aumento do volume diastrórico final provoca uma contração mais intensa, do ventrículo direito, no batimento seguinte, e isso equilibra os dois lados. Olha a homeostasia aí. Contratilidade. Segundo fator, que influencia um volume sistórico, é a contratilidade do miocárdio, a força de contração para qualquer precarga. Então a precarga, né? O músculo estira, 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 porque está enchendo de sangue. E agora? E agora tem que ter contratilidade para poder expulsar esse sangue que encheu o ventrículo. As substâncias que aumentam a contratilidade são chamadas de agentes inotrópicos positivos. Enquanto aqueles que diminuem a contratilidade são chamados agentes inotrópicos negativos. Dessa forma, pessoal, para uma precarga constante, o volume sistórico aumenta quando um agente inotrópico positivo está presente. Os agentes inotrópicos positivos frequentemente promovem o quê? Influxo de cálcio. Vocês sabem, fisiologia, né? Se promovem o influxo de cálcio, isso é importantíssimo para manter o quê? A despolarização no músculo cardíaco, lembra? Do platô que existe no potencial de ação do músculo cardíaco. Então, agentes inotrópicos positivos frequentemente promovem o fluxo de cálcio. E vocês sabem, o músculo cardíaco precisa de cálcio extracelular para continuar se contraindo, já que seus retículos sarcoplasmáticos são menores. Não é igualzinho ao músculo estereado esquelético, mas o papel do cálcio é preponderante. Então, vamos lá. Os agentes inotrópicos positivos frequentemente promovem o fluxo de cálcio durante os potenciais de ação cardíacos, o que aumenta a força das contrações seguintes. Isso é maravilhoso. Simulação, pessoal. Estimular o chamado sistema nervoso simpático, a parte simpática do sistema nervoso autônomo, hormônios como adrenalina e noradrenalina, aumento da concentração de cálcio no líquido intersticial e medicamentos classificados como digitálicos, tem todos estes efeitos inotrópicos positivos. Vão aumentar a contratilidade do músculo cardíaco. Por outro lado, inibição da parte simpática do sistema nervoso autônomo, anóxia, que é a ausência de oxigênio, acidose, que em poucas palavras aqui, é quando o seu pH sanguíneo não está legal, potencial hidrogeneiônico do sangue não está legal. Alguns anestésicos também. E o aumento da concentração de potássio, que vocês sabem, traz a repolarização do músculo cardíaco. Ou seja, traz o músculo cardíaco para o potencial de membrana de repouso. Tem efeitos inotrópicos negativos. Bloqueadores dos canais de cálcio são substâncias que têm um efeito inotrópico negativo, porque reduzem o influxo de cálcio. Consequentemente, reduzem a força do batimento cardíaco. Existem pessoas que precisam usar bloqueadores do canal de cálcio para dar uma descansada no músculo cardíaco. Outros, com um músculo de contratilidade pouco vigorosa, não. Precisam de substâncias que aumentem a contratilidade, ou seja, os agentes inotrópicos positivos. Para quê? Para aumentar a força, o vigor da contratilidade. E a pós-carga, né, pessoal? A ejeção de sangue pelo coração, o expulsar do sangue, dos ventrículos, começa quando a pressão no ventrículo direito, ou no ventrículo esquerdo, excede a pressão no tronco pulmonar, ou na artéria aorta, ou seja, aproximadamente 20 milímetros de mercúrio, e na artéria aorta, 80 milímetros de mercúrio. Ok? Vamos lá. A ejeção de sangue pelo coração começa quando a pressão nos ventrículos excede a pressão nas artérias, por onde vai sair o sangue dos ventrículos, ou seja, tronco pulmonar no ventrículo direito, artéria aorta no ventrículo esquerdo. Dito isso, a pressão mais elevada nos ventrículos faz com que o sangue force a abertura das válvulas, válvula do tronco pulmonar, válvula da órtel. A pressão que precisa ser superada antes de uma válvula arterial, antes que elas se abram, é chamada de pós-carga. Um aumento da pós-carga produz diminuição do volume sistólico, de modo que mais sangue permanece nos ventrículos ao fim da cístula. Entenderam isso, pessoal? A pressão mais elevada nos ventrículos, imagina aí, o ventrículo está cheio, cheio de sangue, aumentou a pressão dentro dele. Essa pressão está maior do que dentro das artérias, é isso que faz a válvula da órtel e a válvula do tronco pulmonar se abrirem. A pressão que precisa ser superada antes que uma válvula arterial se abra, é chamada de pós-carga. Então, essa pós-carga não pode ser grande, porque será uma pressão que precisa ser superada para abrir a válvula. Não! Encheu de sangue o ventrículo, já abre as válvulas. Não precisa superar tanta pressão para abrir uma válvula. E se isso acontece, se acontece o aumento da pós-carga, isso diminui, produz diminuição do volume sistólico. Ou seja, menos volume de sangue vai ser ejetado dos ventrículos. Certo? E aí, mais sangue vai permanecer nos ventrículos. Isso não é bom. As condições que aumentam a pós-carga incluem hipertensão arterial sistêmica que assola o mundo todo, né? A velha pressão alta e o estreitamento das artérias por aterosclerose. Entenderam? Galera, foi isso. É claro que esse assunto não se encerra aqui. É um aperitivo. É uma provocação. Para quê? Para que você busque as fontes bibliográficas e se aprofunde. E é claro, conte com o professor que estará sempre às ordens no que lhe for possível. E se ele não souber, com certeza ele vai atrás junto com você. Forte abraço, galera. Fiquem com Deus.